Aí galera, a primeira, a primeira bruta aí galera, se eu estourar a linha, massa do colo hein galera Massa do colo da moina Aí galera, ontem eu já dei uma pescada aqui no paredão, mas a chuva me pegou, molhou, molhou os equipamentos, molhou tudo, não teve nem como eu pescar Hoje eu vim já no esquema, guarda-chuva aí, a câmera filmando e a lona por cima Hoje o barba tá preparado hein galera, bora pra cima delas Pera aí pessoal, primeiro peixinho do dia aí Tá viva hein Aí ó, primeiro peixinho do dia, já com dá Beleza? Vai pra vida Vai pra vida Viva gigante, elas estão aí hoje hein Deixa eu ver quem é, quem vai aparecer por aqui hoje Vou ver se tá bom o ângulo aqui Tá bom Quatro varas na água Três sessenta E uma de quatro e meio Até agora só peixinho pequeno comendo por aqui E já com dá Deu umas briscadas na vara comprida também, mas Peixinho pequeno comendo Agora na parte da manhã eu tô utilizando bichinho Bichinho de laranja Bichinho de laranja E a pinhoca Tá aí Tá esfriado a pouco aqui em São Bernardo Vem de gelado mesmo Onde choveu bem E hoje também, já iniciou chovendo Uma garoa forte Mas agora deu uma estabilizada aí Vamos ver o que vem Tá puxando bem Mas por enquanto só peixinho pequeno Essas bocudas aparecem aí Já fiz uma ceva caprichada aí Pra pescar que peixe tem Vou buscar bichinho de laranja aqui nessa varinha verde Vamos ver como é que tá de bichinho Ó, uma varinha verde com bichinho de laranja Mas é muito bichinho pequeno Enquanto as grandes não encostar aí Esses pequenos Acaba casisco Onde pescar com o varacurto aqui no paredão Por conta das pedras, né Já quando dá pegar ele vai direto pra pedra Aí é anzol, é linha, é boia que vai toda hora embora Tem que ficar ligeiro com isso Olha aí pessoal, o preparo da massa do colo aí Muito fácil Carnivora P40 Um pouco de água no fundo da bacia Abre o pacote O prefeito já misturando Ó, aqui desceu a massa todinha Agora é hora do ponto, ó Você gosta da massa mais mole Você coloca menos farinha Você gosta da massa mais molinha Um pouco mais de farinha E aí Aqui tem que ficar ali Aqui tem que ficar ali Outra Vamos lá. Está no ponto a parinha. Vai. O esquema. O esquema. O esquema. Amém. O patamar faz uma borrinha pequena, que arremessa ali perto de onde você está pescando, só para chamar, é o atrativo. Amém. Torcer para encostar os maiores aí, para encostar e arrebenta de pegar hoje hein galera. O dia está bonito, não está feito solzão rachando, está nublado, a água está escura, quente, a água está quente e escura. Lá no ponto pelazinha, vamos ver né. Vamos ver se elas encostam aí para a gente enfrentar com elas. O arredão está vazio hoje. Um, dois, três, quatro. Seis pescadores, sete comigo. Vamos que vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Baixando o boy ali ó. Aí galera, a primeira. Primeira bruta aí galera. Se não estourar ali ó. Massa do cola hein galera. Massa do cola, olha o tamanho daquilo velho. Olha isso. Gou boi aqui ó. Isso aí, nós vamos lá. P silent. Vamos lá. Vamos lá. Olha o tamanho do troféu aqui, galera. Nossa recola hoje. Olha isso, meu pai. Olha isso, galera. Olha o tamanho dessa bruta. Olha o tamanho do troféu aqui. 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 Vai jogar a massa pra dentro e esperar o resultado. A massa do resultado, hein, galera? Olha. Olha. Aí, galera. Outra bitela. Outra monstra. Essa massa aqui é demais, galera. Não tem converse. Olha. Tirar até a boa. Olha. Vamos ver quebrar É mais uma aí Galera, massa do cola P40 Mais nada Vou mostrar o rótulo pra vocês aqui Aliás, mais nada não A água é do lago, né A massa é a água do lago Mais nada Pra vocês não errar, hein Cadê a embalagem? Aqui, ó Ó, galera Vamos ver se tá filmando aí Ó, massa do cola P40 Beleza? Na primeira loja de pesca Entrando no Riacho Grande, a primeira loja que tem à direita Na frente do pôr de gasolina tem dela, hein Ó, já foi aqui, ó Pra dica boa de ceba também, ó Aquele resto de arroz Quanto mais azedo, melhor, galera Ó 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Baixou a boia bem devagarinho lá e parou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Levou tudo. Vamos lá. 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 Ai Ai Vai estourar, vai estourar Vai estourar, vai estourar Já era, tem chance É grande demais Ai não tem chance não, leva fundo Olha Vai subir no meio para as varas aí agora Eita Não é o fato, velho! Dá bom para nós, hein? Fica vendo por baixo, né? Ae, mais uma Ae, agora sim Tá saindo os padrãozinhos agora, não de tamanho Valeu, saiu bonito ali É, é padrãozinho agora os tamanhos Tá belado Tá belado agora, encostou o carduminho delas Tá vendo, essas varas minhocas e bichinho Aí galera, mais uma aí Aí sim, Sérgio Olha o pescador aí Aí sim Traz pra fora, Sérgio Traz pra fora Ae, valeu Show Saiu a primeira, hein Ae, Sérgio Mais uma bruta aí, ó A ponta da linha Maravilha As apareceram Briga com ela, Sérgio Não dá moleza não Ae E o joinha pro barba Aí sim Ela vem Ela vem Olha aí, Sérgio O peixe tá aí, ó Devagar ela volta Relaxa Relaxa que ela vem Liga com a bicha aí Aí, ó Olha o pescador aí, ó Venha Olha que troféu é seu Valeu, Jão Olha que troféu é seu Liga com a bicha